Música O bar foi fundado em julho de 2009, existe há quatro anos, pouco mais de quatro anos, e é um bar especializado em refrigerantes regionais, que são mais conhecidos como tubaienas. Música A gente queria fazer coisas que fossem criativas, assim como a proposta do cardápio tubaína, que é bem criativa. Nosso bar é especializado em culinária basicamente regional, do interior de São Paulo, ou vinculado a imigrantes paulistas, mas faz um tempo a gente começou a trabalhar com o cardápio vegano. Então a gente começou a fazer uma pesquisa, porque uma das coisas que a gente queria fazer era ter pratos veganos que fossem diferenciados, não aquela coisa que tem em todo lugar, que sofresse soja e as mesmas coisas. Então a gente inventou alguns pratos, a gente inventou, por exemplo, uma muqueca vegana, que é feita com abóbora e tofu, e cogumelhos japoneses, shimeji, shiitake, caju, e tem azeite de copo. Agora eu vou experimentar a muqueca. Ela vem bem decoradinha, assim, né? Tem um arroz pra fazer o acompanhamento. Você tira ele das potas, né? E monta no teu prato. Você põe um arroz, e depois a muqueca fica desse jeito aqui, e já tá pronto pra provar. E a gente também fez o hambúrguer vegano com um hambúrguer de tofu defumado, que ficou muito bom também. E a gente acabou fazendo uma maionese pra esse hambúrguer, que é uma maionese de soja, que ficou tão boa que a gente usa em todos os outros hambúrgueres também que a gente tem, em outros sanduíches que a gente tem. Eu nunca tinha visto um hambúrguer de tofu, né? Você faz queijo, bastante coisas assim. Mas um hambúrguer em particular eu nunca tinha visto, né? Agora eu vou provar essa iguaria aqui. A impressão que dá é que você tá comendo, não parece que realmente é tofu, parece que é um hambúrguer de verdade, mas é o tofu mesmo. Então, pra quem não é vegetariano também, você pode quebrar aquele paradigma de que comida vegetariana é ruim. Porque esse hambúrguer aqui é ótimo. E aí você, pra acompanhar, tem que ter, lógico, o baenazinha que fica a combinação perfeita aqui com o lanche. Então, assim, a gente foi criando pratos que fossem diferenciados, assim, que eu pensando que os veganos tivessem opções, porque a gente sabe que tem poucas opções, inclusive, pra comer à noite. Pra isso a gente teve a ajuda de um vegano, que é chefe, que foi o André Vila, que é um chefe vegano. A gente viu que tinha também a possibilidade da gente criar drinks com o tubaína. E aquilo foi um sucesso, assim, porque a gente criou várias alternativas de drinks. A gente começou como uma brincadeira, então a gente fazia as versões dos drinks tradicionais com a versão tubaína. Por exemplo, a gente tem o tuba livre, a gente faz o tuba livre. A gente tem o hi-fi, a gente fez o tuba hi-fi. E aí, finalmente, a gente fez uma versão do Sex on the Beach brasileira, que era o que a gente chamou de Fodinha na Praia, que as pessoas adoram pelo nome. E depois de você comer, por isso aí encher bem a barriga, você pode aí curtir uma Fodinha na Praia. O ótimo som de Jazz aqui no Tubaina. Fodinha na Praia